Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Bom dia, quarta-feira, 10 de julho de 2024, a edição do RCN Notícias desta quarta-feira está no ar, ao vivo, pela Cultura FM 106.5, TVC HD Canal 13.1 e pelas plataformas digitais, caso queira nos ver, quarta-feira gelada. E aqui na bancada comigo, todas as manhãs, meu amigo Totó, bom dia. Bom dia, Israel, bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias, tanto pelo rádio como pela TV ou pelas plataformas digitais, né? Maravilha. E não é tão frio assim, não. É, eu sabia que o senhor iria trazer essa polêmica. E por falar em polêmica, 10 de julho é celebrado o Dia da Pizza. Eba! Ô, delícia! Coisa boa, viu? Pro senhor. Oi? Vai o ketchup na pizza? De maneira nenhuma. De maneira alguma. Muito bem. Aqui no Mato Grosso do Sul, algumas pessoas, inclusive... Não é só aqui no Mato Grosso do Sul. Ah, no Rio. É, o Rio de Janeiro, em São Paulo. São Paulo, não. Apesar de ter... Não, apesar de ter... Minha esposa é paulista. É. E aí eu tive que... Acha crime também, né? Tive que abolir o ketchup... Tá certo. Muito bem, Fernanda. Ensina esse menino como é que se come pizza. Não, mas o ketchup ainda até que eu aceito. O problema é a mostarda e a maionese. Aí não. É duro. É duro. É duro. Aí estraga a pizza. Mas enfim, vamos que vamos, Totó. Nesta manhã... Isso. Nesta manhã gelada. 14 graus foi a mínima aqui em Três Lagos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a previsão do tempo, porque tem chuva vindo por aí, viu? Hoje também vamos falar dos Três Lagoenses que reclamaram e muito do aumento do combustível. Não tem como, né? Pois é, ontem nós fomos acompanhar aí as pessoas que deixaram para abastecer seus carros já com o novo preço e aí o pessoal reclamou mesmo. Servidores públicos deixam cargos para disputarem as eleições. O governador Eduardo Hiddle cobra as metas fixadas para 2024. Prêmio de Inovação de Gestão Pública abre inscrições. Setor policial, meu amigo. Daqui a pouco o Alfredo chega com notícias do setor policial. Teve carro furtado e teve casos de violência doméstica. Em nossos estúdios vamos entrevistar o advogado Edmilson Romanime. Ele que é da Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, da sessão aqui de Três Lagoas. Porque vocês sabem, já estamos no período eleitoral, onde iremos votar para prefeito e também para os vereadores. E a gente precisa entender os nossos direitos e também os nossos deveres. Certo? Seis horas e trinta e quatro minutos. Agora vamos com os destaques da nossa equipe de reportagem. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. O serviço de emissão da carteirinha do passe livre teve mudanças. Já já eu trago todos os detalhes sobre esse assunto. Obrigado, Sidney. Agora quem chega com o seu destaque é o Emerson Willian. Olá, bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Em instantes você confere uma reportagem a respeito da votação do parecer do Tribunal de Contas do Estado a respeito das contas da Prefeitura no ano de 2020. Em instantes você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Muito bem, seis horas e trinta e cinco minutos. Vamos com a previsão do tempo para esta quarta-feira que amanheceu nublado. O tempo está fechado. A mínima registrada nesta madrugada foi de 14 graus e tem previsão de chuva para a costa leste de Mato Grosso do Sul. Uma nova frente fria se aproxima do estado, deixando o tempo estável. De acordo com o site Climatempo, esta quarta-feira será de céu nublado com chuvas pela manhã, aberturas de sol à tarde e tem mais pancadas de chuva durante a noite. E tem uma queda significativa, viu, seu Totó? É verdade. As temperaturas em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada, como eu disse, foi de 14 graus. Agora veja só, a máxima não passa dos 21 graus nesta quarta-feira. Friozinho, friozinho. Ou seja, vai ser um dia aí de temperaturas amenas. Em Paranaíba, a mínima foi de 16 graus e a máxima pode chegar aos 26 graus. Em Aparecida do Taboado, a mesma coisa. 16 de mínima, máxima de 26. Inocência, teve a mínima de 14 e a máxima de 22 graus. Em Água Clara, temperatura mínima de 14, máxima de 21 graus. Com exceção de Água Clara, os restos dos municípios, teremos aí o céu nublado, com previsão de chuva para toda a costa leste, inclusive alerta laranja para o município de Bataguaçu, onde pode chover até 50 milímetros. É, chuva forte por lá. Em Bataguaçu, tem chuva bastante forte acentuada lá por lá. E claro, como eu já disse, tem aí a queda da temperatura acentuada. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o CENTEC de Mato Grosso do Sul, indica chuvas de intensidade fraca, pontualmente moderada, com destaques para as regiões sul, sudoeste e sudeste de Mato Grosso do Sul. O tempo estável é reforçado devido à aproximação de uma nova frente fria, aliada ao intenso transporte de umidade. Abre aspas. Destaca-se a previsão de chuvas no Pantanal Sul-Mato Grosso, pode ser um fator importante para amenizar o tempo seco na região e, consequentemente, os focos de calor. Contudo, os volumes de chuva previstos não revertem o cenário de forte escassez hídrica na região, fecha aspas, informou o órgão. Em Três Lagoas, novamente, a temperatura máxima não passa dos 21 graus, ou seja, teremos mais um dia de céu nublado, com previsão de chuva e temperaturas bem amenas. Por falar nisso, a temperatura, neste momento, é de 15 graus aqui em Três Lagoas, isso, e a umidade relativa ao ar em 87%, e a sensação térmica também é a mesma de 15 graus. Poxa. E uma coisa que eu estava olhando aqui, Israel, é que essa frente fria aí vai se estender, viu? A gente tem até a próxima semana aí, de temperaturas em torno de 15, 14, 16 graus. Exatamente, essa frente fria que está se aproximando, ela vai se estender durante aí a semana, já estamos, como o senhor mesmo diz, na meiuca da semana, né? Ela vai se estender aí para o final de semana e até a próxima semana. A umidade relativa do ar deve estar boa também, né? 87%. Olha só, que gostoso. Para respirar, está uma delícia. Já que não podemos esquecer que na semana passada, a gente estava com níveis, volumes da umidade alarmante de 30, 15%, né? Bem baixo. O que prejudicava muito o sistema respiratório e muita gente doente por aí. Voltou a chover, está úmido, e com isso melhora e muito essa questão da respiração. 6h39, vamos de notícia. O governador Eduardo Riedel reuniu todos os seus secretários nesta terça-feira para alinhar com ele as ações e cobrar as metas fixadas para 2024. Foi mais uma oportunidade para consolidar aí as estratégias da gestão estadual, que tem como objetivo garantir a eficiência na aplicação de recursos públicos. Abre aspas. Esta reunião serve para alinhar os trabalhos em todas as secretarias do Estado, tendo uma visão geral dos trabalhos, ouvindo os gestores de cada pasta. Cada um tem um pensamento estratégico. Aqui temos gestores preocupados em produzir bons resultados. Fecha aspas. Afirmou o governador. A reunião secretarial de julho ocorreu no gabinete receptivo, com a participação dos 15 secretários e seus respectivos adjuntos. Abre aspas. São 18 meses de gestão em que consolidamos nossa visão. Vamos fazer muitas entregas no segundo semestre, já começar a fazer o planejamento para 2025. Temos muitas coisas para fazer. Fecha aspas. Descreveu aí Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul. Cada secretário teve um tempo disponível para apresentar e fazer a sua avaliação sobre os projetos em andamento. Entre eles, o programa MS Ativo Municipalismo, que envolve ações de projetos e obras nos 79 municípios, nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e assistência social. Entre outros temas apresentados, esteve a manutenção dos índices positivos de redução da criminalidade com o uso da inteligência e investimento no setor. Assim como a modernização de carreiras dos servidores, tecnologia e a melhoria no ensino da rede estadual e aumento da transparência e ampliação da complice. Muito bem. 6 horas e 41 minutos das notícias do governo do estado. Vamos para a sessão da Câmara Municipal de ontem, que foi marcada por um desencontro de informações entre Comissão de Finanças e Orçamento e um dos vereadores da oposição. E isso, é claro, acabou adiando a votação do parecer das contas da Prefeitura para o próximo mês. O repórter Emerson William esteve na sessão e tem todos os detalhes. O Tribunal de Contas do Estado, o TCE, encaminhou à Câmara Municipal o parecer sobre a administração financeira da Prefeitura no ano de 2020. O voto do relator conselheiro deve ser apreciado pelos vereadores a fim de concluir o processo de aprovação ou desaprovação das contas municipais. A manifestação foi favorável, mas com ressalvas. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara seguiu o voto do relator e optou pela aprovação absoluta do tema e transformou em um projeto de decreto legislativo que seria votado na sessão de terça-feira, 9 de julho, o que não aconteceu. O vereador da oposição, Paulo Veron, afirmou em plenário que havia apresentado um ofício pedindo informações sobre o parecer favorável pelo tribunal. O ofício não chegou ao conhecimento da comissão, segundo os vereadores-membros. Com base no regimento interno, não há como prosseguir com a votação do parecer sem que as dúvidas apresentadas pelos vereadores sejam sanadas, o que impediu o prosseguimento da sessão. A votação foi então adiada com a aprovação de todos os vereadores e a discussão deve ser retomada na primeira sessão do mês de agosto, após o recesso. O tribunal apontou ressalvas nos recursos utilizados na educação e saúde, mas, de acordo com o vereador Antônio Epc Jr. Tonhão, que é líder do prefeito, os questionamentos foram todos respondidos ao tribunal. Neste meio tempo, a Comissão de Finanças e Orçamento deverá encaminhar as respostas ao vereador da oposição que apresentou o ofício. No próximo dia 16 de julho, será realizada a última sessão plenária antes do recesso parlamentar. Os vereadores devem colocar em pauta o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Vale lembrar que na próxima terça-feira é a última sessão, depois os parlamentares do município entram de recesso no mês de julho. 6 horas e 44 minutos, agora eu vou direto para as ruas de Três Lagoas, com o repórter Alfredo Neto, que antes de trazer aí o destaque do setor policial, fala para nós aí do panorama do tempo, meu amigo, já que o senhor está todo agasalhado aí. Mais uma manhã gelada, hein, Alfredo? Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Está gelado, está amanhã, que está chamando a atenção por conta daquele friozinho típico do inverno, que felizmente retornou, mas está aquele frio que chamou a atenção, porque muitos acreditavam que ia dar aquela esquentada no clima, por conta de ontem à tarde dar uma melhorada, mas da noite para a madrugada o frio retornou com força e hoje promete que os termômetros sejam menores do que os previstos e registrados ontem. E chama a atenção, Israel, porque diferente de ontem, parece que o pessoal acabou se assustando com o frio, então tínhamos aí uma movimentação mais tímida nas ruas de Três Lagoas, hoje a movimentação já está um pouco mais intensa, o pessoal que se agasalhou bastante para poder ir às ruas, fazer exercícios para poder fazer aí os seus compromissos diários, ir para o trabalho, ir para a escola, o pessoal retomando a rotina normal, independente do frio. Mas, é claro, não é aquele frio que de todo o sul Mato Grosso se sabe, enquanto está assim nublado e o vento está um pouco mais parado, está um pouco mais quieto, o frio é suportável, mas quando abre o tempo que fica aquele céu azulzinho, aí o pessoal já sabe que, por mais que durante a tarde vai esquentar por conta da irradiação solar, é claro, sabe que quando chegar a noite, madrugada e amanhecer no horário como esse, o frio é de rachar a canela, como dizem os nossos amigos da Construção Civil. Alfredo, ontem, inclusive, o senhor disse uma frase muito inspiradora, né? Quem tem boleto que saia para trabalhar. Então, esse é o meu dilema, viu, Alfredo? O meu dilema a partir de agora é isso. Tem um boleto e não interessa o tempo, vamos trabalhar. Mas vamos lá, Alfredo, vamos falar do setor policial, meu amigo, porque, ei, rapaz, teve um carro que foi roubado lá no Jardim Guanabara, é isso mesmo? Isso, Israel. Ele foi recuperado pela polícia lá no bairro Guanabara. Esse carro é de Andradina, no estado de São Paulo. O motorista desse carro estava aqui em Trasagas, teria levado o carro em uma oficina aqui no bairro Vila Nova, na rua Gineroso Siqueira, e da frente desse local o carro teria sido subtraído. Durante o dia, ele recebeu a informação de que menores estariam usando o carro para praticar os mais imagináveis crimes de trânsito nas ruas de Trasagas, fazendo uma barbárie nas ruas, e que esse carro estaria nas regiões ali do bairro Parque São Carlos, Guanabara, Vila Aro. A polícia militar foi avisada pela vítima, foi feito rondas pelaquela região, e o carro foi encontrado na rua Diógenes Marques, abandonado. Com o contato ali feito, uma ligação direta, um câmbio estourado, e o carro parado no meio da via pública. O carro foi recuperado, a vítima foi até o local, conseguiu dar partida no veículo, e levar o veículo até o pátio da DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde o carro foi passado ali para a Polícia Judiciária, e posteriormente, após ser feito o boletim de ocorrência, devolvido para a vítima. E naquela região também, Israel, foi recuperada uma moto, uma moto Honda Bis vermelha, que teria sido furtada na Orla da Lagoa, ali de frente com a Secretaria Municipal de Assistência Social, onde essa moto teria sido furtada, antes de ontem, na segunda-feira, e ontem, terça-feira, ela foi recuperada ali em frente à Capela São Geraldo, na rua Iamagú de Canquite, também nas proximidades do bairro Guanabara, Jardim Carioca. Possivelmente, também por menores que teriam utilizado essa moto para poder cometer os mais imagináveis crimes de trânsito, porque eles pegam, saem depredando as ruas, passando em alta velocidade, atravessando preferenciais, dando cavalinhos de pau, e depois abandonam os veículos. Agora, a Polícia Civil vai ter que investigar o caso para saber se os dois casos têm ligações, ligações, ou se são um grupo de menores aí que não se conhecem, estão praticando esse tipo de crime aí, e deram o azar de praticarem no mesmo período para descobrir quem é, e assim tomar aí as medidas cabíveis para evitar que outros trabalhadores se tornem vítima desses adolescentes infratores, que acabam dando prejuízo, dor de cabeça e frustração para a sociedade. Já que um trabalhador que depende desses veículos para poder ir ganhar o pão de cada dia, acaba tendo prejuízo maior para ter que recuperar esse veículo e deixá-lo em condições de rodar novamente, Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Que coisa, hein? Que situação, né? E qualquer tipo de bens, né? Se você tem roubado, furtado, poxa vida, é um prejuízo e um trauma muito grande. Obrigado, Alfredo. Daqui a pouco você volta com mais informação aí do setor policial, inclusive mais um caso de violência doméstica registrado aqui em Três Lagos. Seis horas e cinquenta minutos. Eu preciso mandar um abraço especial para o Cristóvão Espíndola e a dona Osana, que estão completando quarenta e oito anos de casados. Parabéns! Olha que bacana, hein? Legal. Parabéns, felicidades para vocês nesse dia dez de julho, celebrando aí mais aí com datas de bodas, né? Bodas, exato, bodas. Quase bodas de ouro. E eles são extremamente conhecidos como os pais, os genitores dessa... Desse cidadão que aqui vos fala. Dessa beldade que temos aqui. Muito bem. E por falar em parabéns, mandar um parabéns também para o meu amigo Mazola, atleta, né? Que completou aí a meia maratona de Campo Grande no último final de semana, chegando aí em quarto lugar com um tempo de uma hora e dezenove minutos. Pô, Mazola, voando, hein, meu amigo? Parabéns aí pela prova esportiva que você participou lá em Campo Grande, onde teve a maratona dos quarenta e dois quilômetros, né? E a meia de vinte e um e a prova de sete quilômetros. O Mazola, que é de Três Lagos, fechou aí os vinte e um quilômetros em uma hora e dezenove. Um bom tempo, viu? Seis horas e cinquenta e um minutos. Daqui a pouco eu falo do pessoal que está aqui no Facebook participando comigo, mandando recado. Porque agora, por trezentos e vinte e dois votos favoráveis e cento e trinta e sete contrários, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o requerimento de urgência para a votação do projeto de lei complementar de regulamentação da reforma tributária. O relatório final foi apresentado na semana passada pelo grupo de trabalho composto por deputados federais para analisar o texto proposto pelo governo federal ainda em abril. Com a aprovação de urgência, o projeto vai direto para a votação em plenário, já pautado para a sessão plenária desta quarta-feira, dia 10 de julho. Pela proposta, a alíquota média de referência da nova tributação, que é a soma do imposto sobre bens de serviços de estados e municípios, e a contribuição sobre bens e serviços federal será de 26,5%. Vários setores, porém, terão descontos na alíquota referencial ou isenção total, como é o caso da cesta básica. E os novos tributos vão substituir o Imposto sobre Produto Industrializado, o IP, o Programa de Integração Social, o PIS, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o COFINS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e o Imposto sobre Serviços, o ISS. Após a aprovação, a nova legislação entrará em vigor em etapas. Parte em 2025, depois 2027, 29 e 2033. 6 horas e 53 minutos, daqui a pouco a gente vai voltar a falar, inclusive sobre essa nova regulamentação, porque tem muito assunto ainda dando o que falar, e uma delas é a cesta básica, a inclusão da carne, principalmente a proteína bovina, que está sendo discutida muito, daqui a pouco a gente volta a falar. E claro, vamos falar também do reajuste na gasolina e no gás de cozinha. Ontem, nossa equipe de reportagem percorreu aí as ruas, conversou com muitos motoristas, e é claro, ninguém gostou aí desse reajuste. E o engraçado, Totó, que eu conversei também com alguns empresários do ramo, o empresário não tem culpa, né? Enfim, quem aumenta é a estatal, e aí eu questionei eles por que se o reajuste foi da gasolina, por que que o etanol também foi reajustado? Eu paguei 10 centavos mais caro. Pois é, tá vendo? E aí, a alegação deles é que a estatal precisa reajustar o etanol para dar competitividade nos combustíveis, senão, todo mundo vai abastecer com o etanol e a gasolina vai parar e ficar no estoque. Poxa vida! Essa foi a justificativa que a própria Petrobras passa para os empresários. É plausível, né? Né? Não é lógico isso. Ei, Brasil, hein? Esse é o nosso Brasil. Seis horas e cinquenta e quatro minutos, meu amigo Antônio Luiz, aquele recado do Hospital Auxiliadora. Vamos lá, ó, você conhece o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, né? É lá que você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde. São 15 médicos clínicos, cerca de 15 médicos clínicos, tem também especialistas, o dia inteiro, todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, é ali que você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar, tudo à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. E são mais de 20 convênios atendidos, tem também o particular, tudo com suporte completo deste hospital que existe aí há mais de 105 anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Israel. Muito bem, 6 horas e 55 minutos, deixa eu te mandar um recado aqui, o alô do pessoal que está no Facebook, o Otair Pedro Silva, bom dia, estamos assistindo o programa aqui no assentamento Paulistinha, bacana, um abraço para vocês aí do assentamento Paulistinha, a Lúcia Rosa, bom dia, graça e paz, bom dia Lúcia, Rosana Magalhães, também desejando um bom dia, a Lúcia Rodrigues, também o Mário Medeiros, bom dia, dia da pizza, pois é meu amigo, para mim a pizza, a melhor pizza é a de calabresa com bastante cebola, hum, e a pizza de calabresa com mussarela, por favor, o Aparecida Fátima, bom dia, pessoal lindo, bom dia, Aparecida, a Noemi Medeiros, também está mandando um bom dia, meninos, a Simone Lúcio, na verdade é a Flavinha, a filha dela, bom dia, Flavinha, o Pastor Expedito Sayuri Baez, mandando também um bom dia, e a Dona Severina e a Lúcia Rosa, passando por aqui também, para desejar uma ótima quarta-feira, seu Antônio Lúcio. Maravilha, maravilha. 10 de julho de 2024, já falamos do tempo, tem previsão de chuva, está frio lá fora, se você ainda não saiu de casa, pode colocar o agasalho, meu amigo, porque está fazendo frio aqui em Três Lagos e essa onda de frio, essa massa de ar frio, vai se estender ainda até o final de semana. 6h56, eu vou ali buscar um cafezinho quente e volto já. Apoio Clínica Velamiré. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini 3.565. Madeforros, valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Família Tudo, Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica, Panificadora Shopping do Pão, ótica especializada, Boutique do Café. Família é tudo, mais uma promoção. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone, 3522-0454. Venha construir com a gente! Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, A Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas, existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Wats 99242-9679. Há mais de uma década no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Wats. 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. RCN Notícias Agora são sete horas e dois minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e quero falar para você sobre a Estoque Materiais de Construção, onde você encontra tudo o que você precisa em materiais de construção e acabamento para transformar a sua casa aí do jeito que você quer. Tem também cupons virtuais para você concorrer à promoção Casa dos Sonhos do Grupo RCN. Isso mesmo, uma casa completa, prontinha para você morar. Visite a Estoque Materiais de Construção, você vai saber lá certinho como participar dessa promoção. Estoque Materiais de Construção é onde seus projetos se tornam realidade. Fica na Capitão Olinto Mancini, 3.565, pertinho do Cristo. Israel? Muito bem, sete horas e dois minutos e a gente segue por aqui com o RCN Notícias desta quarta-feira, 10 de julho. Já vou direto para as ruas de Três Lagos com o repórter Alfredo Neto, que traz aí mais destaques do setor policial. Homem sai para a bebedeira e ao retornar para casa vem todo machão, né, brabão, e aí tenta enforcar a esposa. Que coisa, né? Nada mudou, mais um caso de violência doméstica registrado aqui em Três Lagos. Alfredo Neto, os destaques dessa notícia. É, Israel. A polícia foi chamada ontem à noite para comparecer ali no bairro Jardim Glória, onde uma mulher de 20 anos acabou sendo agredida e ameaçada de morte pelo marido, um homem de 25 anos, e a polícia foi até o local não encontrando aí o autor que teria fugido antes da chegada da PM. E para a polícia, a vítima contou que o marido teria saído duas vezes para beber durante o dia. Primeiro ali no final da tarde e depois já no comecinho da noite. Na segunda vez que ele saiu para beber, retornou embriagado, começou a ofender a mulher, xingá-la e ameaçá-la de morte. Durante esse momento, ele tentou ali enforcá-la com as próprias mãos, mas a mulher conseguiu se desfiliar e pedir por socorro. Ao saber que a polícia teria sido chamada, o homem teria saído da casa e a mulher explicou os fatos para os policiais, foi levada para a delegacia e lá os policiais conferiram que haviam hematomas no corpo da mulher, o que acrescentaram ali no boletim de ocorrência que havia sinais evidentes de violência doméstica e o caso vai ser investigado pela DAND, delegacia de atendimento à mulher. Nem o frio faz aí com que os homens deixem de causar aí esse problema, esse transtorno para as mulheres. Alguns homens, diga-se de passagem, e essas mulheres acabam se tornando vítima. O caso será investigado pela DAND, delegacia de atendimento à mulher, que vai intimar esse agressor para prestar esclarecimentos. Israel, só para fechar aqui, enquanto eu estava vindo para a TV, agora de manhã, acabei me deparando com o fato que não deu tempo de registrar, é claro, primeiro a gente precisa socorrer a pessoa, mas na esquina da Avenida Eloy Chaves com a Euridia Chagas Cruz, bem aí na esquina da emissora do grupo RCN de comunicação, um fato que chama atenção e acontece constantemente em Teresagôs e as pessoas ainda não conseguem colocar na cabeça o perigo que é deixar um portão mal fechado ou aberto ou cachorro de grande porte circulando de qualquer jeito nas ruas. Durante esse trajeto que eu fazia para o grupo RCN, uma senhora, uma idosa que estava aí já iniciando amanhã com a caminhada matinal, acabou sendo atacada por dois cachorros de grandes portes que estavam soltos na calçada de uma residência que estava com o portão aberto. Dei a volta com o veículo, consegui ali que esses cachorros deixassem essa senhora e deu trabalho para poder acordar o proprietário da residência para que o mesmo colocasse os cães para dentro e fechasse o portão. Lembrando que você que tem cachorro de grande porte, eu tenho um cachorro de grande porte, você Israel, Antônio Luiz são de casa, você sabe que lá em casa é um trabalho com cachorro, por mais que ele seja manso, dentro de casa não há risco colocá-lo na rua de qualquer jeito, mas para aqueles que têm cachorro grande, vai passear com cachorro, é com guia e também com fucinheira. Se não tem esses apetrechos, não saia com cachorro, porque um cachorro desse conseguir desequilibrar o proprietário e atacar uma outra pessoa é fácil e cachorro solto sair na São Piorga. E lembrando que em casos como esse é considerado crime, a pessoa responde criminalmente na justiça pelo crime de abandono, também por imperícia e não se atentar para as providências necessárias para se evitar com que animais causem transtornos, danos ou lesões. A pessoa acaba respondendo na justiça pelo crime de deixar o cachorro de qualquer jeito não se precavendo para que evitasse esse incidente. Felizmente, os ferimentos dessa senhora foram leves, ela não quis atendimento médico, seguiu para a casa dela apesar do susto que ela teve, mas fica aí principalmente nesse período escolar onde tem crianças indo para a escola. Se fosse uma criança de 5 até 12 anos que não consegue se defender direito de dois cachorros de grande porte, teria sido um estrago um pouco pior. A sorte que essa senhora ela tinha ali uma estatura um pouco maior, então os cachorros não conseguiram alcançar o pescoço dela porque o animal cão ele tem um instinto de lobo. A primeira coisa que ele faz é atacar no pescoço. Então, felizmente, essa idosa não teve ferimentos graves por conta disso. E para aqueles que têm cachorros, principalmente cachorros de grande porte, ficar atentos para as condições necessárias para se evitar que os animais fiquem soltos nas ruas e acabem causando lesões em terceiros. saiu. Agora, só espero que você tenha orientado ela a buscar registrar esta ocorrência na Delegacia de Polícia Civil porque o proprietário precisa sim ser julgado, precisa sim ser penalizado. É impressionante a irresponsabilidade por parte de alguns donos de cachorros, entendeu? Principalmente desses maiores, dizer que ah, mas são manso, são dócil, são adestrado. Manso em casa. Animal é um instinto e não tem um instinto. Pode ser dócil e manso com você proprietário. Com estranho ele vai realmente estranhar e vai atacar. É impressionante a falta de responsabilidade por parte de alguns proprietários de animais de cachorros, né, de grande porte. Orienta essa senhora que ela procure aí a Delegacia de Polícia Civil registre o caso, como o Alfredo mesmo disse, é crime e o proprietário precisa sim ser penalizado. Agora, de bicicleta, meu amigo, que eu já levei de carreirão de bicicleta, não tá escrito, viu? Aqui em Três Lagos, mania de deixar o portão aberto pra que o cachorro possa passear e fazer suas necessidades sem estar na companhia do proprietário, né, aí o cachorro que é errado também, fica perambulando pelas ruas, né, correndo atrás de casa, de moto, de ciclista e o Alfredo pontuou muito bem. Só um detalhe, viu, Alfredo, as crianças estão de férias, mas se fosse período escolar a criançada indo pra escola, poderia ser uma fatalidade, já pensou? Chega a ser uma fatalidade, tá certo, viu, Alfredo? Obrigado pela sua participação, qualquer destaque aí, se você tem a preferência, pode nos acionar aqui, que o Alfredo traz a informação direto das ruas de Três Lagoas. Sete horas e dez minutos, promovido pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul, o prêmio Inovação da Gestão Pública 2024 vai reconhecer iniciativas inovadoras que possam colaborar com a modernização e o aprimoramento da gestão pública. A premiação total será de R$ 208 mil, sendo R$ 12 mil para o primeiro lugar, R$ 8 mil para o segundo lugar e R$ 6 mil para o terceiro de cada eixo temático e categoria. Realizado por intermédio da Secretaria de Estado de Administração e a Escola do Governo, o prêmio é dividido em duas modalidades, práticas inovadoras de sucesso e ideias inovadoras implementáveis. Os projetos apresentados devem ser enquadrados em pelo menos um dos quatro eixos estratégicos da Administração Pública Estadual, desenvolvimento social, produção, competitividade e integração, inovação e sustentabilidade e governança e gestão para resultados. A proposta também deverá estar vinculada a um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, onde a pessoa pode ter acesso no site odsbrasil.gov.br. A escola tem orgulho de promover mais essa edição do Prêmio Sumatogrossense de Inovação de Gestão Pública, uma iniciativa que reforça o compromisso com a excelência e a inovação do serviço público, destacou a diretora presidente da Escola de Governo, Ana Paula de Assunção. O concurso será coordenado pela Escola de Governo de Mato Grosso do Sul e contará com a colaboração da Secretaria de Estado de Administração, Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e da Fundação de Apoio e Desenvolvimento e de Ensino e Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul. Mais informações no próprio site escolagovms.gov.br 7 horas e 12 minutos vamos falar do reajuste da gasolina? Pois é, escutei seu rumo, pois é, você também não gostou, né Totó? Os três laguenses que foram abastecer seus veículos nessa terça-feira já pagaram com o novo preço. O reajuste não agradou e nas ruas a nossa equipe de reportagem que ouviu foi reclamação. Confira. O caminhão que traz a gasolina da refinaria chega para descarregar no posto de combustível com o novo preço. O reajuste foi anunciado pela Estatal na segunda-feira e o aumento de 20 centavos no preço do litro da gasolina entrou em vigor na terça-feira. Com o reajuste de 7,12% o preço da venda da gasolina para as distribuidoras passará a ser de R$ 3,00 e R$ 1,00 por litro. Mas na bomba o preço é outro já que o combustível tem o custo de transporte e impostos. Quem encostou o carro para abastecer com o preço novo não gostou da notícia. Olha, está difícil viver nesse Brasil porque as coisas sobem a cada minuto e o salário da gente está só para baixo. Não acompanha, não está acompanhando. Aí está ficando difícil. Mas a Estatal informa que esse é o primeiro reajuste da gasolina neste ano. A última vez que a Estatal havia modificado o preço do produto foi em 21 de outubro de 2023 quando houve redução de 4%. O último aumento ocorreu em 16 de agosto daquele ano 16%. De acordo com alguns empresários do ramo o mercado está instável e um novo reajuste está programado ainda este mês de julho. Mesmo com a Estatal anunciando que este foi o primeiro aumento eles já compraram a gasolina 20 centavos mais caro no dia 1º deste mês. E para dar equilíbrio no mercado o etanol também ficou 13 centavos mais caro o que não agradou em nada o consumidor como pontua a dona de casa Rosilaine Carvalho. É, vai ficar difícil para a gente, né? Está difícil tudo, né? Tudo está difícil. A Petrobras anunciou em maio de 2023 a mudança em sua política de preços. Desde então a estatal não segue mais a política de paridade internacional que reajustava o preço dos combustíveis com base nas variações do dólar e da cotação do petróleo no exterior. Já para o GLP a Petrobras ajustará seus preços de venda para as distribuidoras que passará a ser em média equivalente a R$ 34,70 por botijão de 13 quilos um aumento equivalente a R$ 3,10 Em Três Lagos muitas distribuidoras não repassaram o reajuste por ter o produto em estoque então o botijão de 13 quilos ainda pode ser encontrado por R$ 115 Mas o trabalhador brasileiro sabe que no final das contas quem paga é ele como explica o encarregado de manutenção Lucas Plácido da Silva sempre mais um aumento e qual que é a justificativa deles não tem justificativa o álcool é nosso e a gasolina é mais uma que a gente vai ter que engolir fazer o que É meu amigo é o senhor tem toda a razão decidem lá colocam a mercê do povo e o povo tem que pagar sem explicação a estatal ainda informou que até o ano passado fazia a política do dólar do preço do barril mudou por mais que eles disseram informaram que essa foi o primeiro reajuste proprietários de postos de combustível já confirmaram para nós que no dia primeiro de julho o carregamento já veio com aumento ou seja é o segundo aumento do ano 7 e 16 vamos continuar falando aí de economia porque a inclusão das carnes na cesta básica elevará a alíquota geral dos impostos sobre o valor adicionado em 0.53 pontos percentual de 26,5% para 27,3% disse nessa terça-feira o ministro da fazenda Fernando Haddad esse é o impacto calculado pela receita federal caso o congresso isente o produto na regulamentação da reforma tributária há poucos inclusive já falamos que o congresso aí votou aí essa reforma tributária a estimativa é um pouco inferior a do Banco Mundial que calcula o impacto de 0,57 ponto percentual o caso o congresso o caso o congresso inclua a carne na lista de exceções o Brasil terá a maior alíquota do mundo do IVA superando a Hungria que tem alíquota de 27% pelo modelo da reforma tributária a inclusão de exceções como alíquotas mais baixas e regimes especiais eleva a alíquota para os demais produtos o ministro deu a estimativa ao retornar de uma reunião com líderes partidários e o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira a Câmara vota com urgência o projeto de lei complementar que regulamentou a reforma tributária foi votado na noite de ontem e foi aprovado segundo Haddad a desoneração das carnes é o principal entrave para a votação do projeto embora Lira tenha desistido da intenção de incluir a carne na cesta básica com alíquota zero a bancada ruralista continua a articulação para reincluir o ponto no texto tá aí então a discussão da isenção da carne na cesta básica muito bem 7 horas e 18 minutos antes de ir para o intervalo gente dá uma olhada neste flagrante para você que está na TVC e também nas redes sociais feito no projeto cerrado da Suzano lá em Sonora no norte do estado de Mato Grosso do sul quase divisa com Mato Grosso duas onças tranquilamente passeando inclusive uma delas é a negra onça né negra e a outra ali se não me engano é uma onça parda passeando tranquilamente em seu habitat natural e o pessoal do projeto cerrado da Suzano fez esse flagrante belíssimo dessas duas onças e por falar em onças senhor Totó você lembra da onça negra que circulava ali pela região da do aqui do pessoal que nós temos aqui do assentamento aqui na me fugiu o nome que a gente sempre está falando direto aqui do pessoal que tem o cinturão verde lembra que tinha uma onça negra dessas né passeando por lá também olha aí é dessa espécie aí ela é pintada só que numa pelagem bem mais escura é muito bonita muito lindo essa imagem aí mas é bom ver assim isso longe de longe e antes que comecem a circular pelas redes sociais tá este flagrante foi feito em Sonora município ao norte de Mato Grosso do Sul já na divisa com o estado de Mato Grosso tá bom já fica já pontuado se você receber esse vídeo não foi feito aqui em Três Lagoas 7h20 eu vou para um intervalo e no próximo bloco vamos falar de eleições 2024 os direitos e os deveres porque eu recebo aqui em nossos estúdios o advogado de Milson Romanini volto já Apoio Clínica Velami Real agir de seu diagnóstico gratuito estoque materiais de construção Capitão Linto Mancini 3565 Madeforros valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida foco serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo ICN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred É mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações UTI E parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422 Cartão Auxiliadores do Bem A queda de cabelo Pode ter várias causas E para cada uma delas Existe um tratamento Clínica Velami Hair Especializada na técnica FUI de transplante capilar E método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico Com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo E recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 992429679 Há mais de uma década No segmento de terceirização A Foco Serviços Tornou-se referência Em soluções Para condomínios e empresas A empresa oferece Um amplo portfólio de serviços Passando por portaria Conservação e limpeza Zeladoria Ronda motorizada E jardinagem Tudo isso com o apoio Da equipe da Fast Help É desta forma Que a Foco Serviços Ano após ano Se consolida Como a principal empresa Da região Em soluções completas Para condomínios E corporações Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios E empresas Quem tem mais experiência Sabe o que faz E faz melhor Há 12 anos A Madeforros Oferece o que há De mais moderno Em forros Divisórias Drywall Além de boxes Para banheiros Vidros Persianas E pisos Laminados Vendedores Especializados Nas melhores soluções Para seus projetos Solicite seu orçamento Sem compromisso Pelo Watts 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro Ao lado da Made Minas Madeforro Valorizando seu ambiente RZN Notícias 7 horas e 25 minutos Vamos direto para Campo Grande Nos estúdios da CBN Campo Grande Até que enfim O homem do gelo Sentiu frio Hoje ele já está Agasalhado Devidamente agasalhado Isso mostra Que na capital Também faz frio Mateus Adriano Antes de falar Do destaque Para falar Do período De chamamento Dos mesários Tempo e a temperatura Na capital Meu amigo Bom dia Bom dia Israel Bom dia Toda a nossa audiência Aqui na capital Hoje realmente Está bem frio É o dia mais frio Da semana Nesse momento Está fazendo 10 graus A temperatura Então está bem baixa Quem saiu cedo De casa Aqui na capital Percebeu Muita neblina Pela cidade Muita neblina mesmo Desde ontem à noite Hoje de manhã Continuou Bastante neblina E bastante frio Esse é o clima Aqui da capital E pode chover Ao longo do dia também Muito bem Matheus Vamos falar então Do período Da nomeação Dos mesários Já que nós estamos No ano eleitoral Isso aí Israel Já começaram Essas nomeações Dos mesários Que vão atuar Ali no primeiro E no segundo turno Das eleições municipais Deste ano Os cidadãos Tanto os convocados Quanto os voluntários Precisam estar atentos Aos avisos Que são emitidos Pelos cartórios eleitorais Para saberem Se foram ou não Convocados Até o dia 7 de agosto Serão publicados E editais Com o nome das pessoas Que vão compor as mesas Quem tem o desejo De trabalhar como mesário E porventura Não foi convocado Deverá realizar A inscrição Pelo aplicativo E-Título Ou entrar em contato Com o cartório eleitoral Onde está registrado Lembrando que Quem trabalha Como mesário Conta ali Com alguns benefícios Como dois dias De folga Por dia trabalhado Incluindo ali Os dias de treinamento Antes das eleições Auxílio alimentação De R$ 60 No dia das eleições Desempate nos concursos Públicos Isso se estiver previsto No edital É claro Além do ganho De horas complementares Para cursos universitários Aqui no estado Mato Grosso do Sul Aqui em Mato Grosso do Sul Cerca de 27 mil pessoas Estarão atuando Como mesárias Nas eleições desse ano Trabalho então Importante para a democracia E todo mundo Deve ficar atento A esses avisos A esses editais Para caso tenha sido convocado Para comparecer Nos dias necessários Israel Tá certo Matheus Obrigado pela sua participação Ótimo dia de trabalho Para você e toda a equipe Da CBN Campo Grande Muito bem 7 horas e 27 minutos E a gente segue por aqui Falando ainda sobre Eleições 2024 Porque eu recebo aqui Em nossos estúdios O advogado Da Comissão Eleitoral Da Ordem dos Advogados Do Brasil Da sessão de Três Lagoas Porque hoje vamos falar Dos direitos e deveres Do advogado Edmilson Romanini Bom dia E obrigado por ter aceito O nosso convite Bom dia Israel Eu que agradeço o convite Bom dia a todos os ouvintes Bom dia Totó Bom dia Edmilson É um assunto Muito amplo Porque nós temos De um lado Os candidatos E também nós temos Os eleitores E cada um desses personagens Tem os seus direitos E também tem os seus deveres É isso Certo Antes de começar Só pensando na matéria anterior Os mesários Se acontecer de algum mesário Não puder participar Algum convocado Ele pode se dirigir A justiça eleitoral E pedir a dispensa Claro que motivado Isso é um caso Que a gente trabalhou Um tempinho atrás Que uma pessoa conhecida Não podia trabalhar Nesse período Mas só deixando a informação também Muito bem Sim Israel Nesse período A gente tem Deveres Para todo mundo Desde o ente público Que agora Até essa aula Iniciou o período De vedação Das publicidades Institucionais Nós temos direito Nós temos deveres Dos candidatos A gente está no período De pré-campanha Eles têm que respeitar Algumas coisas importantes Que são trazidas Pelas resoluções Inclusive Pelo cidadão Nesse momento O cidadão O eleitor Ele já é passível De algumas sanções Inclusive Na questão da divulgação De fake news E tudo mais Então A gente está Em um período Crítico Onde todo mundo Tem direitos E deveres Você falou uma coisa Do fake news E neste ano A situação fica Ainda mais agravante Ainda Com a questão Da inteligência artificial Que também vai Com certeza Vai atuar muito Nesse período De campanha Sim Com certeza Já começou Principalmente Na campanha Para presidente De 22 A fake news A inteligência artificial Ela inclusive Agora está Normatizada Numa resolução Do TSE E ela tem Os dois lados Ela tem A utilização Durante a campanha Nas peças Publicitárias Da campanha Que agora Ela é permitida Mediante Que o candidato Ele siga Certos quesitos Que basicamente Se resumem A informação Do cidadão Que aquela peça Publicitária É produzida Por inteligência artificial Mas nós temos O lado ruim Também Que são as chamadas De fakes Que elas são Proibidas Que o uso Delas é proibido E quando eu falo Proibido Eu estou falando Tanto na campanha Pelo próprio Candidato Na campanha Eleitoral mesmo Quanto a sua Divulgação Propagação Pelo cidadão O cidadão Também que vai Receber Um vídeo Manipulado Um áudio Manipulado Ele também Não pode Fazer o compartilhamento Não pode espalhar Essa situação Muito bem Vamos falar Da parte Dos candidatos Os pré-candidatos Tem esse termo Que precisa ser utilizado Pré-candidato Sim O que eles já podem Estar articulando Eles já podem Se reunir Com suas comissões Com o povo Para divulgar Seus trabalhos Ou ainda não Sim Com cautela O que vai diferenciar O pré-candidato Do candidato É o pedido de voto E aí a gente pode Pensar no pedido de voto Tanto explícito Quanto implícito Que o TSE Vem chamar de palavras mágicas É quando você não pede Exatamente Vote em mim Mas você utiliza De vocábulos Frases Que vão falar Que você quer O voto Daquela pessoa O pré-candidato Nesse momento Nesse momento Na pré-candidatura Ele não só pode Como ele deve Isso é saudável Para a democracia Se colocar como pré-candidato Explicar as suas ideias Explicar projetos Coisas que ele pretende fazer Divulgar quem ele é Se mostrar conhecido O que ele não vai poder É de fato pedir votos Inclusive É uma Um dado interessante A partir desse ano É proibido Perdão É permitido O impulsionamento De conteúdos Pelos pré-candidatos É uma inovação Para esse ano Então na pré-candidatura Nesse momento Agora O pré-candidato Ele pode inclusive Impulsionar conteúdos Claro que seguindo As normativas Do TSE Agora Gilles O TSE Ele está de olho Realmente Em tudo que se acontece Nesse momento De pré-campanha Eleitoral Não só o TSE Mas O Ministério Público E os outros partidos Também É uma coisa Importante De que todo mundo Tenha ciência disso De que Tudo o que um candidato Fizer Ele vai passar Pelo escrutínio De muita gente Inclusive Dos seus opositores Então Não somente o TSE O papel do TSE Basicamente É regular Com as resoluções E julgar Através Que no caso Das zonas eleitorais Mas O Ministério Público Também Está sempre de olho Sempre recebendo Notificações Recebendo denúncias E também Os próprios opositores Então é um momento Assim Onde tem vários olhos O que que define Uma propaganda irregular? Às vezes Uma divulgação Que parece Ser inocente Mas o que que configura? Israel E aí São vários quesitos Tá Existem meios Que eles são Sabidamente proscritos Que é o caso Do outdoor Outdoor não pode Ponto O impulsionamento Ele vai ser irregular Ele vai ser ilegal A partir do momento Que você não cumpre Todos os requisitos Que é basicamente Ser transparente Os gastos Você informar O eleitor De que Aquilo ali É um impulsionamento De característica Político Tá Então depende muito Da Do tipo de publicidade Eleitoral Que você estiver falando Cada um mantém A sua especificidade E aí A dica é Para que o candidato Ele sempre procure Antes de Antes de qualquer tipo De publicidade eleitoral Que ele procure A resolução Procure um corpo jurídico Procure a estência jurídica Para de fato saber Exatamente O que pode O que não pode E tudo isso Vai estar expresso Na resolução 23.610 A gente fala isso Na visão do eleitor Do candidato Do candidato E quando é o eleitor Que faz essa propaganda Por exemplo Eu Israel Cidadão Quero promover O meu candidato Você Israel Cidadão Pode promover O seu candidato Não tem problema nenhum Só que você tem Que tomar muito cuidado De fato Com a desinformação Esse é o ponto chave Para as eleições De 24 Você Israel Você Cidadão comum Não pode Publicar Informações Falsas Sabidamente Em verídicas Sob pena Inclusive De multa Que inicia Ali em 5 mil reais Isso aconteceu Muito Na eleição De 22 E possivelmente Vai acontecer Muito mais Agora em 24 Do compartilhamento De informações Em whatsapp Principalmente Em grupos Várias pessoas Foram multadas Pelo compartilhamento De conteúdo Normalmente Buscando Desfavorecer Um candidato Opositor E eram Informações Sabidamente Em verídicas E foram julgadas Assim E ficou Um pouquinho Pesado Para quem Compartilhou Então a dica Que eu posso Dar é Sempre procure Saber De fato De onde Veio essa Informação Se não tiver Um nome De quem Quem está Propagando Essa informação No caso Não somente De quem Compartilhou Mas vamos Porque é um Vídeo Se você não Souver Quem está Falando Não conseguiu Buscar a fonte Desse vídeo Assista E não Compartilhe Não divulgue Mas você Incentivar A candidatura Do seu Candidato Você pedir Voto Para o seu Candidato Sem problema Nenhum Desde que não Use informações Falsas Por falar em Informações Falsas A gente já Falou Inclusive Aqui das Fake News Tivemos Essa fase De fake News Muito acentuada Nas eleições De 2022 Como o senhor Mesmo disse E para as eleições De 2024 Qual será o foco Qual a análise Será que vai continuar Ainda Essa guerra De informação Até porque O eleitor Também viu Que não dá em nada Porque fica Aquela jogo De trocas De farpas Não deu Assim nada Em termos Do resultado É claro Que cada um Foi penalizado Sim Então Eu acho que Não dá em nada É um equívoco Tá É 22 Foi um momento Crucial Principalmente Pela polarização Então De certa Maneira O DSA Ele teve Que agir Certos momentos Buscando Conter O que estava Acontecendo Mas também Permitindo Que o jogo Político Acontecesse A partir de então Eu acho que O cerco Ele vem Ele vem Apertando Tá Tanto é que As resoluções Foram atualizadas Especificamente Com esses conteúdos Evitando a Desinformação Os candidatos Eles vão Ser Mais severamente Punidos E com certeza O cidadão Também Também Então O cerco Vem apertando A situação Vai piorar Para todo mundo Nesse sentido A vigilância Vai aumentar E as consequências Vão ser maiores Com certeza E em Três Lagos Como o senhor Avalia Essas eleições Aqui há poucas Ocorrências De crimes Eleitorais Ou não Historicamente Do que eu tenho Acompanhado As eleições De Três Lagos São bem Tranquilas Mas por dois Fatores interessantes E eu acho Que isso tem Que ser nomeado Os partidos Políticos Através dos jurídicos Eles fazem Um bom trabalho De conscientização Dos candidatos Explicando Exatamente O que pode O que não pode Tratando de maneira Correta E o Ministério Público Também faz Um bom trabalho De conscientização Então por junção Dessas duas forças Aqui tem sido tranquilo E imagino que Esse ano Continue da mesma maneira Muito bem Estou recebendo aqui O advogado Edmilson Romanini Ele que é da Comissão Eleitoral Da Ordem dos Advogados Do Brasil Sessão Três Lagos Certo? Muito bem A gente falou muito Agora dos candidatos Dos eleitores No dia da eleição Todo mundo já sabe O que é proibido Panfletos Os santinhos Boca diurna Injeção de bebida Alcoólica E ainda assim A gente registra Alguns pequenos Focos Fatos Ainda falta Conscientização Por parte Da população E aí eu digo Dos eleitores mesmo Que sabem Que é proibido Eu acho que não Eu acho que não Falta conscientização Eu acho que todo mundo sabe Exatamente disso Todo mundo sabe O que pode O que não pode Até porque O TSE Também faz Campanhas educativas Nesse sentido E elas vão ser Intensificadas A partir de agora Eu acho que muitas pessoas Buscam de fato Desobedecer A situação Simplesmente Porque querem Um ato infracional Exatamente Eles acham Que não vai dar Nada Mas Sempre pode Ter uma consequência Ruim aí Pro eleitor E aí quem paga Sempre é o candidato Porque o Santinho Tá lá o nome Do candidato Acaba sendo ligado A ele A investigação Vai chegar até ele Pra saber Quem foi Que jogou Exatamente Exatamente Muitas vezes O eleitor Ele quer Acabar ajudando O candidato Ele vai acabar Prejudicando Então o ideal É que no momento Das eleições De fato Seja o mais pacífico Possível Que todo mundo Exerça o seu direito De voto De maneira pacífica Consciente Sem exaltações Como deve ser Bom A ordem dos advogados Como o senhor mesmo disse TSE Ministério Público Os advogados Vem acompanhando Como é que vocês estão Na expectativa Pra essas eleições Do cumprimento Dessas leis Desses direitos Esses deveres A OAB Tem um compromisso Com a democracia E a república A OAB Ela participa De todo o processo eleitoral Tá E dou um exemplo Aqui A lacração Das urnas Dos sistemas eleitorais Ela participa Da totalização Dos votos Do auditamento Das urnas Inclusive Agora focando Na OAB Mato Grosso do Sul Inclusive em Três Lagoas A gente já produziu Conteúdos Nesse sentido De conscientização Já Produzimos palestras Tiveram eventos Relevantes No município E no estado Isso Buscando Tras informações Fomentando o debate Tudo mais Nós esperamos Que as eleições Ocorram De maneira Pacífica Tranquila 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 né Pacífica e tranquila Porque A gente sabe Do 2022 Como o senhor mesmo Diz foi o ápice Da polarização E até hoje Ainda A gente sente Ainda né Essa questão Da polarização E o povo Não se conscientizou De quem paga No final É ele mesmo Com certeza A polarização De fato Está sendo sentida Ainda né Nossa E como A gente tem que observar O que vai acontecer A partir de agora Mas eu creio Que vai dar Uma Uma apaziguada Porque Estamos falando Inclusive De eleições Municipais né Então você tem Uma Uma pulverização Um pouco maior Do debate Sai do foco central Que é Brasília Exatamente Infelizmente Inclusive O eleitor Ele fica muito focado Em quem é o presidente Né Mesma coisa Que na campanha municipal O eleitor fica muito focado Em quem vai ser o prefeito Acaba esquecendo Um pouco do vereador Quem vai ser o deputado Então Quando o debate Ele é pulverizado A polarização É um pouco Um pouco menor Muito bem Conversei aqui Com o Edmilson Romanini Ele que é da Comissão Eleitoral Da Ordem dos Advogados Do Brasil Da sessão de Três Lagos Edmilson Daqui pra frente Iremos Te convidar Né Com mais frequência Pra nós Estar falando Sobre esse período Eleitoral Né Nós estamos aí Já às vésperas Da Inclusive Os servidores públicos Que vão concorrer Aí As eleições Já tiveram Que deixar Os seus cargos Alguns secretários Também já estão Não podem mais Divulgar os seus trabalhos Por conta também Do que o TSE Pode entender Que seja uma propaganda Eleitoral Então A gente irá te ligar Com mais vezes A partir de agora Sempre disponível Sempre um prazer Obrigado Edmilson Romanini Ele que é advogado Da comissão eleitoral Aqui em Três Lagos Sete horas e quarenta e dois minutos Eu vou pra mais um intervalo Na sequência A gente tem mais informação Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora Cento e cinco anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Dia das mães Dos pais Das crianças Dos namorados Natal Nas datas mais importantes Para a sua família O Grupo RCN Vai dar presentes especiais Para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual E concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Construir é mais que vender os produtos Da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na estoque Você encontra todos os materiais Que precisa para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente E aí Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que três lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentão Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RICM Conheça o recibo de depósito cooperativo Do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única Para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos De até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metalcred Hoje é mais que uma escolha financeira A queda de cabelo pode ter várias causas E para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair Especializada na técnica FUI de transplante capilar E método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo E recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 99242 9679 Promoção a Casa dos Sonhos Oferece chance única De conquistar a sua casa própria No loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos Da Viva Empreendimentos E Grupo RCN Em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos Mobília completa Energia solar Pare muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br Para mais informações RCN Notícias Agora sete horas e quarenta e sete minutos Sabe qual a diferença na escolha de um bom produto ou serviço? É justamente quem tem mais experiência e sabe o que faz e aí faz melhor A Madeforro está há 12 anos no mercado com foco no compromisso com o cliente sempre oferecendo O que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall e também boxes para banheiro, vidros, persianas, pisos laminados E todos os vendedores são especializados nas melhores soluções para os seus projetos Então, está esperando o que? Faça aí um orçamento sem compromisso pelo WhatsApp Isso mesmo, facinho 984424443 Madeforros Fica na Irmã Rosita 59 Na Vila Aro Fica bem pertinho, do lado da Mademinas Madeforro valorizando o seu ambiente Israel Sete horas e quarenta e oito minutos A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Voltou a adiar nesta terça-feira A votação do projeto de lei PL 5008-2023 Que regulamenta a produção, a comercialização, a fiscalização e propaganda de cigarros eletrônicos no Brasil A votação do texto já havia entrado na pauta da reunião de 11 de junho Quando a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal Apresentou o requerimento de adiantamento da discussão aprovado simbolicamente pelo Cologiado Na terça-feira, o tema entrou novamente na pauta do CAI Mas a votação foi adiada mediante requerimento de adiantamento de discussão Apresentado pelo senador Messias de Jesus do Republicanos de Roraima Com isso, a previsão é que a matéria entre na pauta de votação da comissão no dia 20 de agosto Na sequência, o texto será analisado pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado O PL, de autoria da senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul Estabelece uma série de exigências para a comercialização dos chamados dispositivos eletrônicos para fumar Incluindo a apresentação de laudo de avaliação toxicológica para registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária O cadastro na Receita Federal de Produtos Fabricados, Importados ou Exportados E cadastro no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o IMetro Abre aspas A crescente utilização dos cigarros eletrônicos tem acontecido a revelia de qualquer regulamentação Do ponto de vista da saúde, não há controle sanitário sobre os produtos comercializados E as embalagens não apresentam advertências ou alertas sobre os riscos de sua utilização Destaca o texto O relator do projeto, o senador Eduardo Gomes, do PL Tocantins Acolheu a emenda que dobra de 10 mil para 20 mil reais a multa para a venda de cigarros eletrônicos para menores de 18 anos O projeto proíbe ainda a adição de vitaminas, cafeína, taurina, substâncias que possam dar cor ao aerosol Aditivos contendo vitamina e óleos minerais, vegetais e gordura animal E de outros considerados impróprios para o aquecimento e inalação Se aprovada a regulamentação, o consumo de cigarros eletrônicos estará sujeito às mesmas regras do cigarro convencional Sendo proibidos em locais fechados A venda e o fornecimento do produto para menores de 18 anos continuará banida Assim prega a regra Mas na realidade o que vemos é a garotada usando e abusando desse dispositivo que faz mal Antes de mais nada faz muito mal Vamos falar agora de benefício? Atenção para quem usa o passe livre em ônibus interestadual Agora o serviço é ofertado também de forma digital para as pessoas com deficiência em Três Lagoas O repórter Cidine Cardoso traz todos os detalhes O cadastro para emitir a credencial do passe livre digital começou a valer na segunda-feira, 8 de julho O benefício ofertado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT Oferece gratuidade em passagens de ônibus interestadual para pessoas com deficiência, o PCD Não há limite de idade, mas é necessário comprovar carência, ter renda familiar de até um salário mínimo por pessoa, estar registrado no cadastro único e apresentar laudo que especifique a deficiência O serviço ajuda muitas pessoas, como a cuidadora Ana Maria e a filha dela, Suene, que é PCD Elas tiraram a carteirinha do passe livre no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, em Três Lagoas E usam para viajar para outras cidades em busca de tratamento A gente tem alguns tratamentos para fazer fora do estado, que o SUS não faz E já tem dois meses que a gente tem A gente já fez quatro viagens, inclusive estou em Franca para tratamento É muito bom, é importante Então, no passe dela já está especificado que ela precisa de acompanhante Por conta de uma fobia que ela tem Então, eles já pedem, se precisa, de acompanhante e inserem no passe a necessidade A minha filha já é adulta, teve um diagnóstico tardio Mas todos nós, pais responsáveis e pessoas portadoras de TEA Temos esse benefício disponível que poucas pessoas sabem Nós precisamos ir atrás A Secretaria Municipal de Assistência Social de Três Lagoas Ajudava na emissão da carteirinha do passe livre para a PCD E a partir de agora, vai apenas orientar e tirar dúvidas Pois o serviço passa a ser feito totalmente online Existem duas formas de fazer o requerimento do passe livre digital Se cadastrado no Benefício de Prestação Continuada, o BPC, código 87 Ou no cadastro único, juntamente com o cadastro Inclusão da Pessoa com Deficiência Após emitir o certificado, o usuário deve acessar o site da ANTT Passe livre.antt.gov.br Com o login em sênia do gov.br E solicitar a carteirinha, que é válida por cinco anos Não há mais análise do cadastro Após a solicitação, a credencial já pode ser emitida E poderá ser apresentada, impressa ou em arquivo digital Através da leitura de código QR Esse novo sistema é mais fácil e acessível Outra novidade é que se a credencial mostrar que o usuário tem direito a acompanhante Basta informar o nome da pessoa no dia da viagem No momento da emissão do bilhete de passagem Neste ano, a Secretaria fez 44 encaminhamentos para a emissão do passe livre Mas a coordenadora do setor de benefícios sócio-assistenciais Mariana Cobra Tosta Destaca que muitos pedidos são feitos pelos próprios usuários diretamente com a ANTT Três Lagoas era um dos últimos municípios do Brasil Que fazia a ponte entre o beneficiário Entre montar a documentação necessária E fazer o envio através de SEDEX para Brasília Porque não são todas as pessoas que têm conhecimento Para conseguir montar sozinho um formulário de requerimento Então as unidades CRAS e CREAS também Faziam essa ponte de preenchimento dos formulários Anexar os documentos necessários e pedidos Encaminhar para nós, que somos órgão gestor E a gente fazia o envio para Brasília Então sempre a Agência Nacional de Transportes Através do setor de passe livre Quem recebia essa documentação E fazia o lançamento desses documentos físicos no sistema Então a grande maioria dos municípios do Brasil Não faziam esse serviço Porque esse serviço não é da Secretaria de Assistência Social Muito bem Com a aproximação do período das eleições O Código Eleitoral passa a ser aplicado em diversas questões Para garantir um pleito limpo e justo aos candidatos É a matéria do repórter Emerson William Para disputarem as eleições municipais Os servidores públicos devem deixar os cargos que atuam De acordo com o Código Eleitoral A lei impede que eles se mantenham no exercício da função Para evitar conflitos de interesse Como explica a chefe do cartório eleitoral de Três Lagoas Juliane Guimarães O Código Eleitoral prevê o prazo para essa desincompatibilização Justamente para preservar a igualdade de condições Na concorrência desse cargo público a ser ocupado Então para evitar que o servidor ali se utilize Do seu cargo, da sua função Para obter alguma vantagem Na hora da sua campanha eleitoral Vem justamente para buscar a igualdade Durante o processo eleitoral O prazo se encerrou em 5 de julho De acordo com a Prefeitura de Três Lagoas Os mais de 20 funcionários efetivos e comissionados Deixaram os cargos públicos Para disputarem as eleições municipais de 2024 Outras funções contam com prazos distintos Que variam de 6 a 4 meses de desincompatibilização Como secretários municipais Reitores de universidades Autoridades civis ou militares, por exemplo Alguns cargos como professores efetivos e médicos Não precisam deixar os cargos de acordo com o TRE Militares da ativa devem ir para a reserva Assim que for requerido a solicitação de candidatura Os servidores que não seguirem as regras Podem ter as candidaturas impugnadas Todo servidor público deve comprovar Essa desincompatibilização Perante o seu órgão de origem Ele vai fazer isso diretamente por lá E vai trazer esse documento Que comprova essa desincompatibilização No seu processo de registro de candidatura Aqui para a justiça eleitoral Sob pena de realmente Caso não haja essa comprovação Ele é uma das causas de ineligibilidade As candidaturas serão oficializadas Nas convenções partidárias Que devem ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto A campanha eleitoral vai começar Já no dia 16 do mês que vem Muito bem 16 de agosto Então já começa aí Nós já estamos vivendo essa pré-véspera De eleições municipais 7 horas e 58 minutos Obrigado pela companhia Nesta quarta-feira Dia da pizza Dia da pizza, Totó Fica aí já a deixa, tá? Acompanha a pizza só com azeite de oliva De boa qualidade Eu sei que é caro Mas fica uma delícia É muito melhor que o ketchup ou a mostarda É maionese Pelo amor de Deus Celebre a vida Uma ótima quarta-feira E a gente se vê logo mais às 11 horas No TVC agora Tchau Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias